A criança às vezes é tímida na sala de aula, é tímida para brincar com os amigos. Todo mundo acha que a criança é tímida porque ela é tímida, nasceu tímida. E na verdade, às vezes, ela não enxerga o que está acontecendo. Então a gente... Tira nota ruim na escola e ninguém descobre o que é a visão. Isso é a criança, esse projeto nosso chama-se de Pequenos Olhares, que a gente quer levar acesso ao Opus a todas as crianças que tiverem essa necessidade, aonde tiver uma travada. A Auticas Canal tem o projeto Pequenos Olhares, que beneficia crianças de 4 a 11 anos do ensino público. É um óculos da melhor qualidade, com a melhor lente, por 10 vezes de R$ 4,90. R$ 49,00. É um óculos que é vendido por aí a R$ 300,00, só que a franquia subsidia esse óculos porque a Carol tem um propósito muito maior do que somente a venda. A Auticas Carol tem um grande exemplo de empreendedorismo, de ousadia comercial e de uma ligação também com trabalhos sócios educativos, porque eles estão investindo também nas crianças, estão investindo para que as nossas crianças possam ter apoio na área de projetos sociais. Então, é uma mistura de investimento econômico com investimento social. Então, a Auticas Carol está de parabéns por acreditar em Foz do Iguaçu e Foz do Iguaçu está muito feliz com esse investimento, com essa ampliação, com essa expansão da Auticas Carol e de outros empresários que estão apostando em Foz do Iguaçu. Isso demonstra que apostar em Foz é uma coisa de sucesso e nós estamos muito felizes com isso. Marcos, fala com a sua beleza, né, quer dizer, essa cidade maravilhosa, tem que ter encontrado coisas muito importantes aqui. A gente tem visto uma cidade muito bem organizada, a gente tem visto aqui uma Carol muito bem representada e principalmente com os clientes muito felizes com o que importa aqui na Auticas Carol. Eu acho que esse carinho é uma consequência do trabalho que o franqueado faz aqui na cidade. Samir é um empreendedor que entendeu muito bem o espírito das Auticas Carol, onde mais do que abrir uma porta no comércio é se relacionar, relacionar com transparência, com clareza, é trazer o serviço como primeira opção. Eu acho que esse carinho todo vem muito pelo trabalho que o Samir faz e principalmente por ele entender que a marca, para trabalhar na marca, para ser a marca, tem que ser verdadeiro apaixonado. Ele tem muito esse espírito e tem levado isso muito a sério. A paixão talvez seja o DNA das Auticas Carol aqui de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, se prova que o Foz do Iguaçu já respira novos ares, a crença de que o futuro do Foz do Iguaçu é preciso atrair investimentos como esse. Por agradecer toda a equipe das Auticas Carol, por acreditar na nossa cidade, por ajudar a diversificar os negócios do Iguaçu e desejar muito sucesso a toda a rede das Auticas Carol. Foram 100 dias intensos, muitas metas já cumpridas, a cidade está sendo resgatada, ou seja, estamos recuperando a confiança da população, a confiança dos empresários que estão voltando a investir, a apostar no futuro da nossa cidade. Eu quero destacar aqui nesta noite um dos aspectos mais importantes deste evento, que são os programas sociais da Auticas Carol que estão sendo trazidos aqui para Foz do Iguaçu. São programas que vão beneficiar as crianças de 4 a 11 anos, crianças de famílias carentes da nossa cidade, que vão ter a oportunidade de ter um óculos a preços bem acessíveis, um equipamento de qualidade, uma armação e uma lente de qualidade a um preço subsidiado pela Auticas Carol. E também os adultos que já são contemplados pelo Bolsa Família, que poderão ter aqui na Auticas Carol, por esse programa social da Auticas Carol, um óculos com toda a qualidade. Um óculos com toda a qualidade! Eu atribuo também a coragem do Samir de investir em Foz do Iguaçu, fazer um grande investimento desse, trazer um grande empreendimento para Foz do Iguaçu, uma grande marca, e isso vai resultar na qualidade do consumidor que vem buscar a qualidade, vem buscar um bom atendimento, um bom produto. E Foz do Iguaçu é presenteada com uma grande marca, uma marca de nível nacional, uma franquia que tem mais de mil lojas espalhadas no Brasil inteiro e agora em Foz do Iguaçu. Isso é muito importante para a nossa cidade e importante também para motivar outros empresários que queiram investir e empreender em Foz do Iguaçu. O Samir é um exemplo e desejo muito sucesso à Auticas Carol e ao Samir. O Grupo Massa vem cada vez mais se consolidando no Paraná. A gente atua no setor de comunicação, do agronegócio, em comunicação também de rádio. Enfim, a gente é um grupo que gosta de fazer o jeito do paranaense. O que é mais gostoso é você ver que Samir, que é um parceiro, acredita no mercado. Você vê, são as terceiras lojas Carol hoje em Foz do Iguaçu. Entende do negócio, conhece, é um grande comunicador. Eu achava até que ele poderia ser um apresentador de qualquer programa pela facilidade que ele tem para vender os produtos. Ou seja, ele faz o que ele gosta, por isso que ele tem essa facilidade. E nós, como parceiros da Rede Massa, só desejo para ele todo o sucesso da vida, que possa crescer cada vez mais e sempre pode contar conosco na Rede Massa. A Essilor é a fabricante das lentes Varilux, que são as líderes mundial de lentes multifocais. É a empresa que inventou a primeira lente multifocal do mundo. E hoje nós estamos muito felizes de estar aqui inaugurando mais uma loja Carol, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, porque nós temos a sabedoria de que o nosso nome, a nossa marca Essilor, estará sendo trabalhada com eficiência. Eu sou representante da Carl Zeiss Vision, cuido da parte de lentes oftalmicas, onde eu visito os médicos oftalmos e também visito as óticas, desenvolvendo o trabalho, desenvolvendo a marca, gerando treinamento e informação, para que seja ofertada da melhor maneira possível, onde o cliente final tenha maior satisfação em estar usando uma lente Zeiss hoje. Uma lente essa que está há mais de 160 anos no mercado. Música 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 Música